As mina da V.O. Fica de quatro e faz o quadradinho Porque o bonde do D.O. só tá querendo Hoje tu já viu, hoje tu já sabe Você já reparou como nós fica no baile Nós tá embrasadão e vai ficar até de manhã Se eu, se eu te pegar, se eu, se eu te pegar O D.O. e o Japão só tá querendo, tá querendo O mão feitou e o playboy só tá querendo, tá querendo O Léo, o Léozinho, o D.A.G. só tá querendo, tá querendo As mina da V.O. Fica de quatro e faz o quadradinho As mina da V.O. Fica de quatro e faz o quadradinho Porque o bonde do D.O. só tá querendo Hoje tu já viu, hoje tu já sabe Você já reparou como nós fica no baile Nós tá embrasadão e vai ficar até de manhã Se eu, se eu te pegar, se eu, se eu te pegar O D.O. e o Japão só tá querendo, tá querendo O Mão feitou e o playboy só tá querendo, tá querendo O Léo, o Léozinho, o D.A.G. só tá querendo, tá querendo Uh, 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 uh Ah! Uh, 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 ah